Não tomei direto, porque ele joga bisp 8, próximo, vamos lá, sétimo lugar, 6 vitórias seguidas. Cavalifter não tem como, né? Eu joguei quantas? 5 seguidas de brancas? Que parada é essa, né? Joguei quantas de brancas seguidas? Alguém me explica. Vamos jogar G3, D4 parece bom aqui, né? Nem que eu podia deixar ele jogar E5, né? Caramba, que parceiro, hein, jogar essa ordem. Rock, Dama, D3. Baby King. Tá caindo em B7. Ah, esse... é, agora eu joguei 4 mesmo. D2 pra acelerar o B3. Pra não ter temas na diagonal, B3 agora. E vai jogar A6, né? É normal as posições. Tem que encaixar o H3, talvez eu já tenha feito isso primeiro. Bom, H3, eu vou mandar o cavalo pra cá e pra cá. Vou puxar da minha pra E2, parece a melhor casa. Vai jogar uma Dama D7 suja aqui. Pra atacar meu peão. Botar a torre em D1, que é onde ela deve estar. Vai jogar Dama D7 agora, porque o pessoal é basicamente sujo, né? Então tem que tentar ameaçar alguma coisa. Vamos botar o RH2 logo pra antecipar a alegria dele. Eu quero jogar bis P3 e cavalo D5, começar a ameaçar algumas coisas. Bis P3, agora temas aqui, aqui. Se tomar aqui eu tô tomando de torre, tá de boa. Temas aqui. Cavalo D5, temas aqui. Se B5 eu tô tomando B4, garfo. Tá fluindo agora, gente. Tá fluindo o game. Tá fluindo. E agora faltou mais um lance aqui. B4 é um lance que dá vontade de fazer. Bom, melhor não passar vontade. Vamos jogar B4. E eu vou reposicionar minha Dama pra cá, talvez. Não sei se tá certo isso. Parece bem suspeito, na verdade. É, não vi esse chegando. Tô com um pouco de medo de tá levando algum golpe, tipo cavalo B2, mas não tem nada, né? Ameacei aqui. Dama C7, Dama B3. Dama D2 é um lance, talvez, mais crítico, né? Esse eu não vi também, mas eu tô ganhando o peão. É, ele tá numa aventura aí que ele vai se arrepender, eu acho. Mas ele tá curtindo essa aventura dele aí, né? É, Dama D2, qual que é o negócio? Dama C4, Bispo D4 eu tô querendo jogar aqui. Tô com medo de tá levando alguma coisa. Certo. E agora C5, então. Defendi a torre, ameacei o cavalo. Se peão toma, eu tomo de Bispo, abrindo a coluna, provavelmente. Tô ameaçando aqui. Cavalo A2 não tem. Cavalo B5 ele tem que jogar. Daí, torre D7 parece que tá ganhando. Dama E5 ainda. Ganhando não, né? Na verdade. Tem ainda muita peça em jogo. Tem bastante pula-pula. Foi lá pra zaga. É hora de bater pro gol agora, hein, gente? É hora de bater pro gol, mas não tô vendo como aqui. Eu vou jogar um lance meio nada aqui, um Dama D3, sei lá. Torre tá meio estranho, na verdade, aqui, né? Passar a bola pra ele, na verdade, aqui. Tentar fazer ele pendurar. Ele tá tirando o cavalo e tacando minha torre. Esqueci totalmente disso, né? Por sorte que ele não fez o lance mais incisivo. Vou jogar a torre D6. Ele quer repetir. Cavalo B5. Tá no direito. Eu não vou empatar aqui. Torre E7. Vou ter que jogar. Se perder, perdeu. Torre D8, dama F3. De olho aqui no ponto de F7. Vai rolar uns sacrifícios nervosos aí, se ele jogar a torre D8. Eu vou jogar de qualquer jeito, dama F3, eu acho, de olho aqui. Ele vai ter que tomar. Pra eliminar a pressão em F7. Nossa senhora, eu joguei um pré-move totalmente na sorte ali. Totalmente na sorte. Que absurdo que deu certo. Fiquei até tenso aqui. Cavalo D5. Passar espião. Botar espião ali na frente. D6? Qual que é o negócio agora aqui que eu não tô entendendo? Dama D5, dama E2 agora. Solidificando desse lado. Tomamos. Ele vai dar um chequinho ali, sem fundo. Tá caindo em A6. F3. Ah, eu vi E4, não vi, mas tudo bem. Dama E3. Não tem problema nenhum aqui. Zero problema. Bispa H6 não dá certo, claro. Eu tomo o bispa, não tem nada. D3 descoberta, é um lance ridículo. Torre D1 centralizamos. Mea C e D7, talvez. Vai jogar a torre D8. E agora é a hora da verdade. Eu vou jogar... Não é que ele achou um contra-jogo? Ah, ele tem esse, é? Bom, ele vai se enfraquecer todo agora, né? Bom, aí ganhamos o peão, né? Tá bom. Sem querer esse lance, mas... É, tomo tudo ali em D6, né? Ah, jogou esse, né? Vou dar uma casinha pro meu rei. Já tá jogando região primeiro, né? Não sei quando eu joguei região. Agora eu vou jogar ameaçada D2, por exemplo. E D2 vai ter que tomar espião. Agora... Seu tempo acabou, amigão. Seu tempo acabou. Vou encaixar um pré-move aqui. Vamos invadir aqui com a D6. D6. Beleza. Vamos jogar uma... Não, uma 3. Dá pra ter meu certo. Vamos jogar uma 3, sei lá. Tá caindo a torre, então não tá caindo o meu bispo aqui. Solidifiquei bonito. Ele vai jogar um D2 invadindo. Torreio não tem nada. Tá defendidíssimo. D7 não pode. Mas aqui é só ganhar no tempo, né? Vou jogar bonito ainda. Opa! Quase tô levando mate aqui. Ganhar no tempo mesmo. Suja a mente. Nos últimos 20 segundos vai a sujeira. Menos 10 segundos, né? Não vou nem contar como sujeira é essa. Por que eu mudei o cavalo F3? Não sei por que eu mudei o cavalo F3. Ah, vamos jogar a linhazinha da Nidor. Vai ser boa.